Abertura Pelo, meu lado é o meu assinador O p jarro Você dites Por causa da faria da aça Por causa da corada da aça Eu vou ficar, ficar com certeza, muito beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, muito beleza E esse caminho que eu deixo de sorrir É tão fácil seguir, o final não te liga O teu caminho é maluco, isso é uma orgulha E se tem que ligar, ficar com certeza, muito beleza Eu vou ficar, 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 ficar com certeza